Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos ensinar como fazer as alterações nas configurações do Sleek 3R. Para fazer isso primeiramente nós vamos clicar aqui em Configuration e aguardar abrir a tela de configuração. Bom, agora que abriu a tela aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é escolher a configuração que vamos utilizar aqui. Então você vai poder optar aí de acordo com a sua impressora e material que vai utilizar. Aqui no caso eu vou usar o ABS. E como que funciona esse menu? Aqui na esquerda nós vamos ter os assuntos, por exemplo, camadas e perímetros. E aqui na direita nós vamos ter o que tem dentro desse assunto. Então dentro de camadas e perímetros vamos ter esses parâmetros aqui para alterar. Dentro de Enfio, que seria o preenchimento interno, teremos esses parâmetros aqui para alterar. E assim por diante. Mas vamos lá do início em camadas e perímetros. Bom, aqui em camadas e perímetros o primeiro parâmetro que a gente vai poder alterar é da altura de camada. O que isso vai significar para a gente? A altura de camada vai definir a qualidade da nossa peça. O quão fininho vai ser cada camada que ele vai fazer. Quanto menor for esse valor, o menor valor possível seria 0.1mm, melhor vai ficar a resolução da peça e a qualidade da peça. Quanto maior for esse número, o máximo seria 0.3mm, vai ser uma peça bem mais rápida de ser feita, mas não vai ficar com um acabamento tão fino igual ao 0.1. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, vai dar diferença também em curvas. Então, quanto mais fino for essa camada, mais detalhes você vai pegar ao contorno da peça. Então, aqui vocês podem estar optando para alterar de 0.1 a 0.3. Aqui embaixo, em First Layer High, seria a altura da primeira camada, aquela que vai em contato com a área de impressão, com a placa de vidro em cima da mesa. Aqui a gente não vai alterar. Esse parâmetro precisa ser sempre 0.3mm, por questão de aderência, de estruturação da peça. Bom, o próximo parâmetro que nós vamos ter aqui seria o de perímetros, ou vertical shells. O que vai ser criado na peça quando a gente altera esse parâmetro aqui? Esse perímetro seria essa casca externa da peça. Como vocês podem ver nessa imagem, essa peça aqui tem algumas voltas sólidas ao redor da peça, antes de fazer esse preenchimento interno quadriculado na peça. Nesse caso aqui, se a gente aproximar, a gente consegue ver que ela tem 3 camadas de perímetro, ou seja, ela faz 3 voltas na peça. E isso vai dar mais resistência na peça. Bom, o próximo parâmetro que nós vamos estar olhando aqui é o de top e bottom. O que seria esse top e bottom que vai ser feito na peça quando a gente altera esse parâmetro? O top e bottom é parecido com os perímetros, ou seja, também é uma casca sólida, mas não é na vertical, seria na horizontal. Ou seja, vão ser as camadas de baixo e as camadas de cima que vão ser feitas sólidas na peça. Nesse vídeo aqui a gente pode reparar que ela tem uma camada sólida embaixo, outra camada sólida e mais uma camada sólida. São 3 camadas de bottom e a gente vai subindo para ver a construção da peça. E antes de chegar no fim da peça, quando faltar 3 camadas, ele vai fazer 3 camadas sólidas, que seria o top. Então como você pode reparar aqui, uma, duas, três camadas sólidas. Isso dá mais resistência na peça. Vocês podem alterar esses parâmetros aqui de perímetros e de top e bottom. O valor padrão é cerca de 3 voltas ou 3 camadas, mas vocês podem fazer alterações necessárias para cada tipo de peça de vocês. Agora nós vamos dar uma olhada aqui no WinFill. O WinFill é o preenchimento interno da peça, ou seja, aquela tela quadriculada no meio dela. Aqui você vai poder definir o quanto vai ser preenchida a sua peça em porcentagem, pode ser de 0% a 100%, que seria totalmente oco a 100% sólido. E aqui vocês podem escolher o formato do preenchimento interno. Eu vou deixar aqui essa imagem para vocês darem uma olhada. Aqui vocês podem ver quais os tipos de formato que tem e a variação que dá quando você aumenta ou diminui esse valor. O próximo tópico que nós vamos conferir aqui é o Scut and Green. O que seriam essas ferramentas, para que elas servem e quando nós vamos utilizar? O Scut é uma linha que é feita ao redor da peça antes de iniciar a impressão. Como a gente pode ver aqui nessa foto, seria essa linha destacada com uma seta vermelha. A função do Scut é limpar o bico para evitar que qualquer resto de plástico que fique derretido na ponta do bico grude na lateral da peça. E vai garantir também que vai ter plástico no extrusor quando for iniciar a impressão. Então é sempre importante estar habilitado o Scut. É importante fazer antes da impressão. E aqui em loop você vai escolher quantas voltas serão feitas. E na distância aqui do objeto você escolhe a distância do Scut em relação à peça. Que seria exatamente essa parte aqui identificada com uma seta verde na imagem. E o brim é uma espécie de membrana que ele faz na primeira camada grudada na peça. Como se fosse uma saia. Possui dois objetivos. Um, aumentar a superfície de contato da peça com a mesa. Porque como vai estar expandindo a primeira camada da peça. Vai ter mais área de contato. E vai evitar que essa peça descolhe da mesa. Durante a impressão. E a outra função do brim é evitar o efeito do arp. Que seria o empenamento da base da peça. Próximo tópico do que a gente vai poder alterar aqui. É o material de suporte. O que seria esse material de suporte? É uma estrutura que ele vai criar embaixo da peça. Para poder suportar partes suspensas da peça. Sempre que tiver uma parte suspensa. Vou precisar do material de suporte? Não. Uma peça que ela tenha até uns 45 graus de ângulo para estar inclinada. Aí ele consegue fazer esse material de suporte. Que ele vai colocando uma camada. E a próxima camada ele passa mais um pouquinho. Como se fosse uma escada. Vai sempre colocando uma camada em cima da outra. Quando você passa desses 45 graus. Aí você já vai precisar estar utilizando esse material de suporte. Como por exemplo aqui nessa imagem. Um lado nós temos um ângulo a 45 graus. E no outro lado um ângulo superior a 45 graus. Bom. O que nós vamos poder alterar aqui então. Seria esse primeiro aqui para gerar ou não o material de suporte. Se tiver habilitado esse ícone aqui. Sempre que necessário. Ele vai aplicar para você o material de suporte. Se não for necessário. Mesmo que ativado. Ele não vai adicionar para você. Nós vamos poder alterar aqui também o tipo de suporte. Você vai ter alguns tipos aqui que você pode ir testando. Recomendo que você faça alguns testes. Veja qual que fica melhor para cada tipo de peça de vocês. A gente vai poder alterar aqui também o espaçamento entre o suporte. Ou seja. Aqui no caso seria o espaço entre um pilar e o outro que vai ser construído. Agora que nós fizemos as alterações aqui. Nós vamos salvar essa configuração. Clicando nesse ícone aqui. E o que eu recomendo para vocês é salvar com outro nome. Para não perder a configuração padrão. Vamos supor que você já está chegando em uma configuração. Que sua peça não está sendo ilegal. Você pode voltar para a configuração padrão. Porque ali a gente sabe que a peça sai boa. E voltar a alterar a partir dela. Então essa aqui por exemplo. Vou fazer uma configuração. Que vai ser utilizado o material ABS. E eu vou estar utilizando a altura de camada de 0.3 milímetros. Então você vai poder fazer uma configuração. Que o nome seja sugestivo para ela. Aí você aperta ok. E você pode fechar aqui já. Lembrando que quando a gente for fatiar. A gente vai precisar escolher aqui nesse primeiro campo. A configuração que a gente alterou. Aqui no caso configuração de ABS para 0.3 milímetros. E os outros dois eu deixo o material que a gente vai utilizar. Que seria o ABS. E aí pronto. É só fatiar que você já vai ter a sua peça.